Fui agredida pelo marido com marretadas, de marretadas na cabeça. A agressão aconteceu depois de uma briga. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Lúcio, qual que era o histórico de brigas entre eles? Ah sim, Paulo, esse casal estava junto há três anos e brigava constantemente. E nos últimos dias, então, isso aumentou muito mais esse índice de discussão dentro de casa, tanto é que assustava os vizinhos. E informações que nós tivemos, Paulo, é que ela era muito violenta, segundo a polícia, segundo os moradores, e agredia o homem. E dessa vez ele não suportou. Uma situação bem complicada, Paulo. É mais um caso de separação, aí com violência envolvida no lar, que foi parar na polícia. Nós temos a reportagem, vamos acompanhar a partir de agora. Um homem cansado de apanhar da mulher, que segundo os vizinhos, bebia e usava drogas. Ela batia nele. Ele não batia nela, ele não conseguia reagir. E ontem ele estava, supostamente, com um diabo no corpo. E ele acabou fazendo coisa feia. Esta foto, registrada nas redes sociais, mostra o casal Franciele e Vilmar em momentos de descontração e aparentemente felizes. Mas, segundo os vizinhos, o casal vinha se desentendendo. Foi durante mais uma briga que Vilmar teria usado esta marreta de borracha para agredir Franciele, várias vezes na região da cabeça. Os vizinhos, inclusive, que acionaram porque escutaram gritos de socorro da vítima, né? Quando a polícia chegou lá no local, ele já tinha fugido. A vítima estava em estado gravíssimo, com várias pancadas na cabeça, sem os dentes. Ele deu marretadas na boca dela, inclusive. Então, assim, e inclusive deixou esse martelo, uma marreta de borracha. E estava ao lado do corpo ali, né? Até parecia que ela estava sem vida já, mas, graças a Deus, foi socorrida a tempo e levada para o hospital com vida. O crime aconteceu na rua Luiz Xavier da Silva, que fica no bairro IP, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Franciele e Vilmar moravam neste imóvel. Eles estavam juntos há três anos e, já há algum tempo, vinham discutindo sobre uma possível separação. No último domingo, o casal discutiu mais uma vez dentro de casa. Os vizinhos ficaram assustados e chamaram a polícia. A PM veio, ficou sabendo do fato e orientou para que um deles deixasse o imóvel. Então, o proprietário, Vilmar, saiu e deixou Franciele. A mudança dela estava marcada para esta quarta-feira. Mas, na noite de terça, Vilmar voltou até o local. Os dois discutiram e ele acabou agredindo a mulher. A polícia e os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Chegou a situação para a gente, informando que uma senhora teria sido agredida pelo marido, que ele já teria se evadido do local, inclusive, que ela estaria muito machucada. A solicitante, uma das vizinhas, foi orientada a entrar em contato com o SAMU e com o SEAT para providenciar o socorro médico o mais rápido possível. A diretora chegou aqui no local, verificou que realmente ela estava muito machucada, inconsciente. O estado de saúde de Franciele é considerado grave. Por conta dos ferimentos, ela teve que ser entubada no local. Está duas equipes médicas ali trabalhando na vítima. Ela tem um trauma de crânio bem grave, ou seja, uma pancada forte na cabeça, lesões na boca, com bastante sangramento. Por isso que a equipe médica está intervindo ali, vai entubar ela, vai estabilizar e daí vai ver para qual hospital que ela vai ser transportada. A moradora que não quer aparecer conta o motivo da última briga. O fato dele bater nela foi porque ela vendeu uma furadeira dele. Ela veio, ele deu uma marretada de baixo para cima e arrancou os dentes dela e jogou ela no chão e bateu na cabeça dela. Depois de agredir Franciele, Vilmar, o marido da vítima, fugiu do local e até agora não foi encontrado pela polícia. Está com o mandado de prisão aberto aí para cumprimento, né? E nós estamos aí com várias equipes, inclusive pedimos já apoio aí para outras forças policiais, guarda municipal, polícia militar, todo mundo aí na captura desse cidadão. Nas próximas horas, a delegada responsável pelo caso deve ouvir parentes do casal e vizinhos próximos para concluir o inquérito. Estamos aguardando aí respostas do hospital para saber como é que está o estado de saúde dessa vítima. Se por uma infelicidade evoluir a óbito, ele responderá por feminicídio. Por enquanto, é tentativa de feminicídio. Pois é, Paula. A delegada falou em infelicidade evoluir para óbito porque o estado de saúde dela é muito grave. E a gente torce aqui pela recuperação da Franciele, Paula. Obrigado, Lúcio. Mudando de assunto, vamos falar agora de...